E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão prontos para outro Puto Kids? Então, para começar, eu quero deixar uma coisinha na cabecinha de vocês. Provérbios 14 e 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas é que facilmente perde a calma, mostra que não tem juízo. Ou seja, aquela pessoa que é calma, ela é sábia, ela consegue fazer as coisas tudo certinho, pensa antes de fazer. Agora, aquela pessoa que é nervosa, ela quer fazer as coisas mais rápido, ela quer fazer as coisas sem pensar, no calor do momento e da emoção. Então, hoje vocês vão aprender isso com a palavra. E vem para o Puto Kids! É uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha nada? Mas a palavra de Deus fala que a nossa casa, quando ela é construída sobre a rocha, ela permanece para sempre. A nossa casa, ela tem que permanecer na rocha que é Jesus. A sua casa, a sua vida, precisa permanecer na rocha que é Jesus. Aí o lobo mau vem, ele sopra, ele sopra, mas ele não consegue derrubar a casa que está sobre a rocha, que é a minha vida e a sua vida. Então, a gente precisa cantar, não essa música, mas aquela que fala assim, ó... Balança, 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 balança a casinha Balança, 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 balança a casinha O lobo pode soprar, a parede pode primer Mas a casa que tem Jesus permanecerá Mais uma vez Balança, balança, balança a casinha Balança, balança, balança a casinha Balança, balança, balança a casinha O lobo pode soprar, a parede pode primer Mas a casa que tem Jesus permanecerá Se eu sou a casa e Jesus quer entrar nela Eu preciso abrir a porta do meu coração Você quer abrir a porta do seu coração? Então convide Jesus para entrar Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é, quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? É Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é, quem é o rei da glória? Quem é, quem é o rei da glória? É Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Olá, crianças, tudo jóia com vocês? Nossa, já estava com saudade de ter esse momentinho aqui com vocês tão especial Hoje vocês não acreditam, hoje a gente vai contar para vocês uma história muito especial Olha, e o versículo que a gente vai ler na Bíblia hoje, eu acho, olha só, vocês já ouviram hoje no culto Está escrito lá na Bíblia, no livro de Provérbios, Provérbios 14, 29 Que diz, a pessoa que se mantém calma é sábio Mas a que facilmente perde a calma, mostra que não tem juízo Será que nós vamos falar hoje? Sabe, crianças, que há um tempo atrás, Jesus contou uma história muito linda Que está lá na Bíblia também Que faz a gente pensar um pouquinho nisso Pensando nisso, a tia Bíblia trouxe aqui uma caixinha especial Será que tem essa caixa, hein? Não vou acreditar Olha só o que tem aqui Uma casinha, crianças Que história será essa que Jesus contou de casinha? Tira ele, que história é essa? Olha só Jesus falou que havia um homem Na verdade, dois homens E eles resolveram construir cada um uma casa Um deles pegou a casinha e resolveu construir essa casa Sabe aonde? Sobre a areia Ele estava com muito pressa Queria que a casa dele ficasse pronta logo Não queria perder muito tempo com essa coisa não E ele resolveu construir sobre a areia E ele pensou, eu vou ter uma visão maravilhosa Estou aqui pertinho da praia Vou construir a minha casa aqui mesmo Ficou todo um local Muito rapidinho Ele fez a casa dele Mas teve outro homem que resolveu fazer a casa dele E ele fez sobre a rocha Sobre as pedras de nós Hummm E deu muito trabalho Ele suou bastante para fazer aquela casa E aí Demorou muito mais A casa dele ficou pronta e ficou firme Aí sabe o que aconteceu? Jesus falou que vieram os ventos E consegue fazer o barulho dos ventos Na nossa casa? Shhh E a chuva E a volta de fazer o barulho da chuva aí E do teu afim E vieram e veio uma grande tempestade E com essa tempestade A casinha que estava na areia Caiu Não suportou Desmanchou toda Mas a casinha que estava Sobre a rocha Ela ficou firme Crianças E ela não caiu Ela resistiu a chuva Resistiu ao vento E ela ficou lá firme Sabe? O que a Tia Bê Quer ensinar Para vocês Hoje Sobre essa história Algo muito precioso Nós não devemos ter pressa De fazer as coisas A Bíblia nos ensina Crianças Que tudo que der para Deus Nós temos que fazer O nosso melhor Então nós temos que fazer Com paciência Com calma Fazer tudo para Jesus E assim Vocês não vão acreditar Será que tem mais aqui Nessa caixa do Tia Bê Além da casinha Se você fizer as coisas Com paciência E com calma E fizer o seu melhor Para Deus A Bíblia diz Que o seu coração Estará sobre a rocha Crianças Ele estará firme E a casinha Que tem Jesus Ela permanece Agora crianças Eu gostaria muito De jogar com vocês E vocês? Gostariam de construir A casinha De vocês a noite? A rocha? Calma Paciência Ou vocês gostariam De construir A casinha de vocês Na arena? Fala aí para mim Deixa eu ouvir Ah, eu tenho certeza Que sim Na rocha Claro que é Jesus E eu gostaria De orar com vocês Vamos orar com o Tia Bê? Você vai abaixar Sua cabecinha Vai fechar os seus olhos E você vai falar assim Senhor Jesus Eu te peço Que hoje O meu coraçãozinho Esteja na rocha Que é Jesus Papai do céu Que eu sempre Te dê o meu melhor E tenha muita paciência E calma No meu coraçãozinho Para obedecer O Senhor Em nome de Jesus Amém Então crianças Vocês gostaram? Eu tenho certeza Que sim Guarde essa palavra No seu coração E lembre Que Jesus É a rocha Que você Se vê A nossa casinha Fala galera Opa Desculpa Eu fui construir A minha casa Na areia Olha o que que deu Tá vendo? Eu quero te trazer Essa alerta Construa sua casa Na rocha E a rocha É o Senhor Tá bom? Não esquece disso Eu tenho certeza Que o louvor Falou com você A abertura A palavra Mas estamos Encerrando mais um culto Mais um culto Sim Estamos encerrando Mais um culto E eu quero você Aqui nos nossos cultos Nas nossas programações Tá bom? Deus te abençoe Estamos encerrando mais um culto Tchau Uh Mais um culto Mais um culto